Bom, mas outra dica que podemos usar aqui normalmente no modo sobrevivência é essa armadilha feita com a nova neve do game Basicamente, olha só o que acontece, vou colocar alguns mobs hostis, tá legal? Então imagina que você mora numa casa depois de uma ravina ou você quer fazer simplesmente uma armadilha dessa forma aqui Vou passar para o modo sobrevivência e notem que os mobs vão começar a me seguir e eles vão tentar passar pela neve Mas o problema é que eles não percebem o perigo dessa neve e vão afundar e cair de toda essa altura aqui Realmente é uma coisa sensacional e muito fácil de se aplicar, porque de fato eles ignoram totalmente o perigo dessa neve